Música 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 Eu sou Quem pode te tirar do badirame Que você está Quem tirou a foca de sua avó Do que se deu o perador De sua própria matição E onde quer chegar Sendo escravo dos seus próprios mitos E onde vai parar Se toda vez que cai Começa a duvida de você mesmo Música Música Porque não deixa simplesmente Acabar com tudo, é só um tiro E isso tudo pode acabar A cada coisa do meu sangue Que é o mesmo tiro Se dou o alívio de saber que Isso pode acabar Música Da infernal Dependência distância E a anestesia Eu gosto do pecado que você não deixa passar E a anestesia É um minuto de prazer Que faz que segue esse mal que tu não quer Tenha certeza Dois mais que mereça Não vou deixar que o vício possa de cegar de novo Mas não se esqueça Que o tempo é curto Não vou deixar de cegar de novo Não vou deixar de cegar de novo Música 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 Ainda sinto toda dor que a vida proporciona Tirando a pouca paz que a droga ainda traz pra mim Talvez eu saiba que ela seja o pior refúgio Mas quem se importa se é mesmo o meu caminho pro fim Música E onde quer chegar Sendo escravo dos seus próprios mitos E onde vai parar Se toda vez que cai começa a duvida de você mesmo Eu sei o que é pra morar Eu tenho isso que crer Te dou a vida com a liberdade pra viver E a partir de agora Você vai se livrar Da infernal dependência de estar Sobre a anestesia Eu gosto do pecado que você não deixa passar E a anestesia É um minuto de prazer Que faz que segue esse maldito lugar Tenha certeza Por mais que mereça Não vou deixar que o vício possa te cegar de novo Mas não se esqueça Que o tempo é curto Não demore muito Segure minha mão Entra no paródio do mundo Música 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 Música